Ainda não encontrou aquela skin daora pro seu console? Então compre uma na Pop Art Skins e quer ficar milionário no GTA V Online, Pedro Modder, links na descrição. Fala galera, beleza? Beloto falando em mais um vídeo e hoje trago pra vocês mais uma gameplay de Playstation 2, de um GTA que vocês me pediram demais galera, GTA Armageddon. Ó, pelo jeito tá começando normal, não mudou muita coisa, é a primeira vez que eu vou jogar GTA Armageddon, vocês comentaram no GTA Sonic, GTA Spider-Man, GTA Rio de Janeiro, já tá todos que eu tô trazendo pra Play 2, vocês comentaram pra eu trazer esse jogo que disseram que é muito diferente, que enganou vocês também, mas é bizarro. Que o começo é o mesmo, será que eu vou ser trollado, é nada de modificação, vamos ver, fica até o final. Já começou alguma coisa, GTA Armageddon, Armageddon se escreve assim, pô aquele filme lá Armageddon, não sei se esse é o mesmo Armageddon, não sei qual que é a temática. Olha lá, o iPlay BR tá da hora, então o piloto tá arrebentando esse like, deixa o seu gostei, você vai conseguir passar da marca de mais de 3 mil likes, e também comentem outros jogos que marcaram a nostalgia toda, marcaram a infância e a adolescência de vocês, no Play 2 e outros jogos aí. Vou trazer aqui no canal, não precisa só de ser Play 2, mas comenta aí pra eu ter ideia de vocês, porque eu tô atendendo muito pedido de vocês inscritos, então a gente vai jogar o Armageddon aqui que apareceu o CJ na bike, apareceu umas armas atrás, sei lá. The Canyon Sto- Webplay Gameplay, eu nasci no meio da água, velho, nasci aqui no Egito, malandro. Por que que eu nasci no meio da água, velho? Por que que o jogo come, por que, mano? Por que, tá ligado? Por que que eu comecei aqui em Las Venturas, com o CJ totalmente magro, aqui no faraó, saiu da tumba aqui e tal, e tem vários códigos, galera, tá ligado? Então, vamos começar. Transformação, R1, L1. Caraca, mano! Que louco, velho! Dá pra fazer o que com ele? Tá... Briga, velho! Nosso cara fica pegando fogo, bicho! Caraca, mano! Não sei, tá, nosso CJ fica com a cabeça... Eita, matei uma galera, mano! Sou eu, bola de fogo, L1 pra cima. É só isso? Ué, cadê a bola de fogo, velho? Ué, tá falhando, tá faltando isqueiro aí. Chuva de meteoros, vamos ver, R1 mais R3. Cadê? Cadê a chuva, meu? Oh, garoto! Que isso? Começando a chover aqui, ó. Caraca, mano, tá no geral aqui, a polícia não tá nem aí. Caraca, tá tudo vibrando, mano. O controle tá a mil aqui, vibrando aqui no Play 2, velho. Isso é louco, galera. Sério, que bizarro essa versão do GTA, Magedon. Eita, ficou vermelha a tela, mano. A gente morreu? A gente nasce no mesmo lugar, não tem hospital nesse jogo, mano. Que bizarro, velho. Caraca. Dá pra você se chamar um monte de prostituta, tá ligado? Caramba, a gente conseguiu chamar nossa gangue de prostitutas? Eu explodi aqui. Vai, 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 chama. Ah! Caraca! É a médica... Ô, louco, galera. Peraí, tá funcionando? Olha isso, olha que... Nossa, só mina maravilhosa. Já deixa seu like, mano. Quem não curte a policial... Não tem como chamar mais, acabou. Só são essas. Mano, tem a doutora armada, tem a mulher gato, tem a policial. Tem ali a chiquitita ali, tem a chiquiteta. Nossa, essa mulher gato tá de parabéns, velho. Isso é louco. Aê, R1 quadrada e a jetpack. Então, meninas, falou! Vamos ver aqui, ó. Ó, galera, dá pra clonar o CJ, mano. Quantos irmãos do CJ aparece? Quatro, mano. Aparece mais quatro clones, velho. É tudo armado pra nos defender também. Caraca, eu tô muito doido da arma, velho. Vamos fazer, ó, bomba relógio, bomba relógio. Ó lá, ó lá, ó lá, bomba relógio, velho. Ó, bomba relógio. Ó, e morri. Olha, velho, dá pra chutar a bola, mano. Malandro, olha isso, velho. Dá pra chutar a bola de fogo, mano. Vamos chutar a bola de fogo na galera aí, ó. Vai, chuta, chuta. Caiu, eu só caí na pessoal aqui, ó. Vai, vai, chuta, chuta a bola, chuta a bola, chuta a bola. Vai, que é gol, filhão, vai, que é gol. Pegando fogo, bicho. Uou, louco. Olha, galera, olha que legal. Dá pra escolher aqui o carro que você quer spawnar até no Playstation 2, velho. Então, tá, então, como a gente escolher bicicletas, motocicletas, carros, vans, caminhonetes, botas. Aqui era um avião. Uou. Caraca, apareceu na nossa frente. Vai, vamos tentar decolar isso aqui. Não tá funcionando, não. Porra. Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer, ó. Aqui, ó. Vamos fazer a mina. L1 mais X. Eita, meu Deus, sumiu o carro. Ó, L1 mais X. Pega, coloca a mina aqui. Como é que coloca ela, velho? Não sei. Será que a gente vem aqui e coloca a mina e explode o bagulho? Ah, explode sim, mano. Olha que louco. Vamos ver como é que é a explosão aqui. Muito top aqui. Nossa, meu Deus. A explosão. Agora, off war, falaram ali no site. Tô vendo aqui as manhas. PAU! Orra, mano. Peguei o helicóptero na água, velho. Na moral, cara, não vou pegar mais avião, nada não. Eu vou lá pra Grove City, o jetpack mesmo. É, galera, dizem que aqueles pontos ali no San Andreas são OVNI. Será, cara? Que esse mito ainda existe, velho? Caramba, esse GTA é tão bizarro. É capaz de ser um alien mesmo, aquilo. Caraca, cara. É sério, o mapa do San Andreas é tão grande que eu até esqueci que tinha várias casas, várias coisas aqui. E não tem teletransporte lá pra Los Santos, mano. Eu vou na jetpackzinha aqui, de boa, relembrando aos velhos tempos. E tá muito estranho esse céu, velho. Só eu acho essa lua muito bizarra, parece uma pessoa te olhando, velho. Presta atenção bem. Aê, chegamos aqui na Grove, moleque. Agora sim. Acho que eu já posso parar aqui com o meu jetpackcito aqui, que aqui já... Ah, olha a Grove aqui, mano. Não precisa nem medir esforços. Eu cheguei na casa do CJ e acho que não tem nenhuma missão pra fazer nesse jogo, tá ligado? A Grove aqui, aparentemente, não mudou nada. Mudou nada mesmo. Quer ver, vamos tirar aqui. Skin, BR, essas coisas acho que nem vai ter. Ih, moleque, a casa do CJ tá aberta, hein. Vamos ver o que mudou aqui na casa do CJ. Aparentemente não mudou nada, cara. Mudou nada. Normalmente tem umas skins modificadas aqui dentro da casa. Aparentemente não tem nem lugar pra salvar o jogo, velho. Ó. Nossa, velho. Agora são as strippers da hora. Nossa, galera do céu. Quem não pira numa dessa? Agora vamos pegar um carrinho de luxo. Vamos pegar aqui, ó. R1, vamos pegar aqui, ó lá. Mentira, que eu spawnei o carro lá, segredo. O carro que não funciona lá, que vem todo amassado daquele segredo, velho. Aquele tá funcionando, no caso. Esse Glendale aqui, amassado da floresta lá, cara. Que fica andando sozinho. Então, galerinha, pode entrar. E até a mulher gato quer entrar, a policial não quer. Opa, matei a mulher gato, né. Aí sim, mano. Vamos deixar o bala no chinelo, velho. Isso é louco. Olha os bala aí, ó. Chupa a bala. Agora eu tenho mulher pra caramba. Mano, o tamanho dessa lua, velho. Caraca, o tamanho do planeta, velho. Não dá pra fazer a seleção de arma, mano. Olha só. Apareceu o quê, velho? Granada, deixa eu ver. Heavy, pesadas. Uou, é. Isso aí que eu quero mesmo. Isso aí que eu quero mesmo. Treta. Mataram os balas, velho. Vocês são fodas. Olha, todo mundo quer ser da gangue agora. Todo mundo quer ser. Olha, ó. Ah, aí sim, mano. Rolou uma festinha agora. Eu, a mulher gato. Falou o CJzão. Já era, otário. E mulher gato. Vai empindo. E é isso aí, galera. Isso aqui foi o GTA Armageddon. Que não faz nenhum menor sentido do planeta Terra. Disseram que... Eita, eu pulei do carro. Vou morrer. Meu Deus, elas pularam por mim. Disseram também que até tem a lua do Batman. Não consegui encontrar ela. Mas, pelotão. Arrebenta no seu like. Deixa o seu gostei. Peraí, tem uma modificação aqui sim, mano. Ah, não. Não tem, não. Achei que era o outdoor modificado. Eita, tá tendo treta de gangue aqui. Ó, os tiros, velho. Tô escutando os tiros. Ó, ela tá tirando ali aleatório, velho. Sei lá. Ó, ó, ó. Tá achando que é o quê? Ó, mina. Cadê as mina pra me defender? Nesse momento. Não tô entendendo. Nossa, elas defendem mesmo, velho. Tirou... Nossa, pelotão. Arrebenta no seu like. Deixa o seu gostei. Se inscreva no canal que tem vídeos novos aqui. As 15 horas e 19 horas todos os dias. Comente outros jogos de Playstation 2. Esse aqui não me enganou. Não fui trollado. Afinal, eu gostei, cara. Eu gostei dessa versão aqui. Mas tem tantas versões que a gente... Você pode comentar, a gente pode testar. Que a gente vai, mano, fazer o possível aí. Pra eu tentar trazer mais delas, velho. Caraca, mano. Que da hora. Eu vou ficando por aqui. Pelo do mar, santo. Falau.